Flag Clover começou como um mangá que tinha uma temática bem simples, mas que depois da saga dos elfos aumentou o seu universo, demonstrando-se um dos mangás mais promissores em expansão de mundo e obra. Quais lugares ainda iremos visitar com os nossos protagonistas depois dessas expansões? Quais raças ainda serão apresentadas? Vamos discutir agora sobre a possibilidade de anjos no mundo de Asta e Companhia. Música Vamos aqui para a nossa décima quarta edição do Nero Correio. Olha só, já fazem 14 semanas que estamos emplacando esse quadro no canal, que foi um sucesso, vocês estão gostando pra caramba. E é claro, se você gosta do Nero Correio, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se é sua primeira vez por aqui, e também compartilha ele com seus amigos, fãs de Flag Clover. E é claro, se você quer discutir e conversar muito mais coisas de Flag Clover, você pode entrar no nosso Discord, e também você pode acessar o meu canal Jornada Paralela, na qual eu converso com a Sra. LP, estamos em falta lá, mas em breve nós iremos nos enquadrar nos nossos agendamentos. Antes de começar esse vídeo, gostaria de falar pra vocês que tem algumas novidades sobre o Nero Correio, que eu acabei realmente pensando um pouco mais de como lidar com toda a situação, envolvendo várias perguntas, porque essa semana, cara, mandaram mais de 50 perguntas aqui no canal pra gente fazer sobre o Nero Correio na edição 14, e eu decidi colocar ali os nomes das pessoas que acabam colocando perguntas semelhantes, perguntas bem parecidas, e agora essas perguntas que foram selecionadas, eu vou estar trazendo como se fosse uma pergunta temática, né? Inclusive já terão mais algumas perguntas a mais, e eu vou citar o nome de vocês que fizeram a mesma pergunta nesse vídeo. Sem enrolar muito, porque já foi mais de 2 minutos aqui nesse vídeo, o Rafael Gomes traz um questionamento bem interessante sobre a obra. Fala LP, levando em consideração que o atual arco não é o último, você acredita na chance de termos um arco com astas sem a anti-magia, e como consequência sem as habilidades das suas espadas? Cara, eu acho difícil disso acontecer de acordo com a altura que nós estamos no mangá, eu acho que não tem como mais ter essa possibilidade do Asta ficar sem a anti-magia. Para vocês observarem, nos últimos capítulos nós estamos tendo ali grandes vilões, vilões ali que possivelmente pareciam ser derrotados, eu até vi um comentário bem interessante sobre como os membros da tria de negra conseguiram observar bem os seus adversários antes de conseguir batalhar, antes de lutarem uns contra os outros ali no reino de Clover e também no reino de Heart. Mas eu não acho que possivelmente possa acontecer isso, porque já tivemos uma saga bem parecida com essa que foi a saga ali do reino das bruxas, na qual a gente teve o desenvolvimento da Vanessa, tivemos um pouco sobre o desenvolvimento da anti-magia do Asta, sobre esse poder envolvendo o demônio dentro do Asta, dele saindo fora do controle, depois tomando o controle, eu acho que não teremos mais algumas ações ali envolvendo esse cenário não, eu acho que morre através disso ali na saga das bruxas mesmo, e o Tabata tem muito mais coisas para desenvolver no seu mangá relacionado ao Asta e companhia. William Godin e o Homem-Que-Ri acabaram trazendo um questionamento bem parecido, mas eu vou com a pergunta do William Godin. L.P., você sabe se existe diferença de poder entre os espíritos elementares e qual deles é o mais forte? Bom, William e o Homem-Que-Ri, né? O William acabou perguntando sobre quais são os espíritos elementares mais fortes, né? E o Homem-Que-Ri acaba perguntando também, questionando sobre a possibilidade dos espíritos através disso terem os seus poderes resetados depois que o seu usuário acaba morrendo. Bom, a gente percebeu ali que... Respondei a primeira pergunta ali do William Godin, que é o fato de que hoje, na obra em si, naquilo que foi apresentado até o momento, o espírito mais forte é da Undine, né? Já deu pra dimensionar isso, porque não tem nem comparação com o Salamandra e com a Sylph. Ali, a Salamandra, né? Do Fuego Leão e também a Sylph do Yun. Porque a Undine já está sendo desenvolvida em milhares e milhares de anos. Enquanto o Salamandra está ali sendo, pelo que parece, um bebê ainda. E a mesma coisa, a Sylph, né? E a gente vai observar um pouco mais do desenvolvimento desses personagens. Bom, como eu já disse pra vocês, eu acho que não tem um reset sobre a Undine, né? Mediante que ela é passado de geração em geração pra pessoa ali que acaba comandando o Reino de Heart. Mas, se o usuário acabar sendo morto, eu acho que há um reset, como foi mostrado ali no surgimento da Sylph, como também no surgimento da Salamandra para o Fuego Leão. Nerdtech mais uma vez presente aqui no canal fazendo um questionamento bem interessante e a gente vai tentar desmistificar isso de uma vez por todas. Você acha que a Undine continua em Heart e vai ajudando ele a resgatar a Rainha e enfrentar a Vânica Megícola? Nero Correio 14. Bom, vamos por partes. Eu acredito que tanto a Loropédica quanto a Undine agora estão amaldiçoadas, né? Então, já não sei qual vai ser a serventia ou a grande serventia da Undine para a Noelle. No fato, até mesmo que a personagem desapareceu. E vamos desmistificar também o fato de que as pessoas estão pedindo para a Undine ir para a Noelle. Gente, vocês têm noção do que vocês estão pedindo? Vocês têm noção de que se a Undine sair do Reino de Heart, o Reino de Heart acaba, ele simplesmente desaparece do mapa. É como se todo o poder da Undine conseguisse fazer com que aquele país fluísse, né? Acaba que aquele país realmente aconteça, com que as pessoas consigam ter os melhores frutos, consigam ter as melhores verduras, acabam tendo as melhores plantações. E é por isso que o Reino de Heart vive de uma forma tão natural, diferente do Reino de Clover. E se a Undine sair daquele país, o país simplesmente quebra. Ele deixa de existir. Eu não gosto da possibilidade da Undine ir para a Noelle. Eu acho que se o Tabata fizer isso, vai ser uma das coisas que eu menos vou gostar, ao ponto até mesmo de ratear um pouco ali o fato disso acontecer. Eu até mesmo posso até dar o braço a torcer da Undine e ajudar a Noelle a resgatar a Loropética ali no Reino de Spade, mas ela não tem vontade própria. A Undine, ela vai junto com a Loropética porque não é um contrato, mas que o espírito ali acaba tendo um laço com o seu usuário de que só acaba desaparecendo depois da perda da alma do personagem. O Roberto The King de 2002 acabou trazendo um questionamento bem interessante que deixou um pouco confuso ali mediante as traduções que eu acabei acompanhando. Salve LP, salve galera. Você acha qual foi a criança sequestrada por Vânica Megícola? Algumas teorias deduzem que foi o Asta, outras que foram Dorothy ou Nozel. Qual a sua opinião? Nero Correio 14. Cara, nas traduções que eu li, dá a impressão que é a Noelle. Já nos spoilers que eu acabei acompanhando, dá a impressão que é o Asta. Então, meio que tipo assim, ah, vamos ver aqui, ou observar um pouco mais, ou tentar um pouco mais sobre isso. Eu ainda não li a tradução oficial até o momento deste vídeo, então vou ficar um pouco em dúvida com vocês, um questionamento com vocês, mas quer saber, vou dar uma olhada agora. Bom, na tradução em espanhol aqui, quer dizer, tipo, naquela época quando eu tomei seu filho como refém, ele se envolveu incrivelmente apertado, algo mais ou menos assim, né? Ou algo mais forte, né? Incrivelmente, ela se desenvolveu incrivelmente forte. Nessa questão, não dá pra dizer ou com certeza afirmar se se trata do Asta ou da Noelle ou de qualquer outra personagem, mas sim que a mãe da Noelle acabou se envolvendo nessa questão. Eu tenho aqui um Nero Correio que eu falo sobre a possibilidade da Aster ser amiga da mãe do Asta, né? Então, possivelmente, ela acabou fugindo com o Asta e ter chegado com ele ali até o orfanato de Rage. Bom, não sei o que pode acontecer nos próximos capítulos, mas alguma coisa pode estar conectado com certeza com a origem do Asta e também a tria de Negra. O Vandro trouxe um comentário bem interessante envolvendo o desenvolvimento das espadas do Asta. Salve, LP! Eu sempre olho pro Asta e vejo no quesito das espadas e da anti-magia. Ele é até que bem completo. Pode anular, rebater e absorver feitiços e maldições. Visto isso, se o Asta vier a conseguir outra espada, que é algo que eu particularmente acho que ainda pode acontecer, qual seria a condição especial dessa espada, analisando que só três, o Asta já é um pacote completo de anti-magia? Nessa questão envolvendo a anti-magia do Asta, eu acho que ainda falta mais duas espadas, né? Pra realmente completar ali o grimório do personagem. Uma espada que eu acho que eu tenho certeza que é a remoção de maldições, eu acho que ainda falta pro personagem desenvolver ali uma espada pra remover maldições, como a gente conseguiu ver na saga dos elfos, já que o Tabata tá trabalhando um pouco isso com o personagem, eu acho que é um contexto bem interessante pra se desenvolver. A quinta espada, eu ainda não pensei sobre esse contexto de como que o Tabata pode criar uma quinta espada, pode envolver os anões, outras coisas, mas isso já é um contexto pra outro vídeo também, e também sobre essas teorias envolvendo ao mundo dos anões. Coisa que a gente já falou aqui em um vídeo de teorias aqui do canal, mas que vale a pena a gente focar um pouco mais profundamente sobre isso. O Bruno Kompak vai nos detalhes, ele vai nos mínimos detalhes, trazendo um questionamento sobre os pontos do Tabata. LP, você acha que as coisas que o Tabata joga nos cantos vai ter importância no futuro? Tipo, a avó do Gordon ter falado com o ancestral deles ter feito o contrato com a Megícola? Ou as crianças elfos que apareceu no final do primeiro arco? Bom, é bem interessante você realmente mencionar isso, porque a avó ali do Gordon pode ter uma importância bem profunda, ou não a avó, né? Mas simplesmente o Gordon pode ter uma importância mais profunda durante os avançar dos capítulos, né? Já que a gente percebeu que não adianta nada não remover as maldições, porque a Loro Petka vai continuar refém ali da Tria de Negra. Então a gente percebe que aquela fala meia jogada de lado, assim, da personagem, né? Ali da avó do Gordon acaba realmente sendo uma fundamentação que pode representar um contexto bem interessante no futuro do mangá. Agora o Animes New BR e o WW acaba trazendo a pergunta que vai o título desse vídeo e que finalmente o LP que vai responder. Vamos questionar um pouco sobre isso que muita gente acabou trazendo esse questionamento. E aqui, você acha possível o aparecimento do Grimório de seis folhas? No caso, esse Grimório pertenceria a um ser celestial como o Anjos, já que seis é um número meio místico para muitos? Bom, essa questão envolvendo aos Grimórios, né? De existir um Grimório de seis folhas, eu acho que não. Eu acho que de cinco folhas a gente nem conseguiu desenvolver ainda o Grimório do Asta, né? O Grimório do Asta. Imagina colocar mais um Grimório ainda, mais uma coisa para desenvolver na obra e ainda as coisas que estão na obra nem foram desenvolvidas. Eu acho que nesse sentido, não. Mas sobre o surgimento dos Anjos, né? Como eu já falei aqui várias e várias vezes, cara, Black Clover tem muita referência do Senhor dos Anéis, tem muitas referências também ali à mitologia nórdica e tem uns personagens Senhor dos Anéis que são chamados de Ainur. Eu acho que essa é a palavra, né? Ainur. Que tem como uma relação ali com os Anjos. Eu acho que não vai ter bem esse Anjo sem Black Clover, mas personagens parecidos com os Ainur, que são aqueles que foram fundamentados por Eru. Se você conhece Senhor dos Anéis, você sabe muito bem do que eu estou falando e se você não conhece, vale a pena acompanhar ali toda a saga de Silmarillion e também de Senhor dos Anéis porque você vai observar tantas referências que o Tabata está utilizando no seu mangá. Então, eu acho que não vamos ter bem Anjos na obra, não, tipo assim, a Arcanjo igual o Nanatsu no Tazai acabou acontecendo, mas teremos seres um pouco parecidos, né? Que acabam sendo a rivalidade com os demônios assim como acabavam existindo os Ainur caídos em Senhor dos Anéis ali envolvendo ao universo da Terra-média. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desses questionamentos, qual é a sua opinião, você acha que vai ter Anjos, Anjos mesmo com asas, com bater ali de asas igual o Nanatsu no Tazai acabou trazendo, ou você acha que o Tabata tem que ter um pouquinho mais ali de criatividade, desenvolver uma raça parecida que pega um pouquinho ali de similaridade com os Anjos, mas desenvolver alguns pontos diferentes. E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Isso é tudo pessoal, vamos...